Como se diz, eu cortei o cabelo em inglês? Bom, em inglês nós dizemos I've had my hair cut. I have had my hair cut. Eu tive o meu cabelo cortado, ok? Em inglês, quando alguém faz algo pra você, você usa essa estrutura. I've had my hair cut, ok? Então, se você for perguntar pra alguém, você não vai perguntar Oh, did you cut your hair? Porque se você cut, é você mesmo que pega a tesoura e faz isso, ok? Então, você vai perguntar Oh, have you had your hair cut? Ok? So, no, I haven't had my hair cut. Alright? E aí? Já curtiu o vídeo? Anotou aí no seu caderno? Olha que isso é importante, é uma coisa que acontece continuamente. Se você gostou desse vídeo, please hit like, deixe seu comentário E compartilha com seus amigos, né? Acho que muita gente pode ser beneficiada e se falar certinho, né? Porque muitas pessoas falam errado. E também nós temos o nosso grupo Aprenda Inglês Rápido Be an Expert Onde nós dividimos todas as nossas experiências com inglês. Então, eu espero você lá. See you. Bye! Bye! Bye!